Só que essa é a parte do atendimento da saúde dele. Além disso, abre-se o inquérito policial. Quem que abre o inquérito policial? O escrivão. Tem o tempo do escrivão. Isso é caro. Tem o delegado que vai assumir esse caso. Tem o investigador que vai ter que fazer as diligências. Uma, duas, três diligências. Se esse caso for adiante, como ele deve ser. Então tá, essa é uma situação. Se esse cara morrer, aí é um outro tipo de gasto. Quando morre uma pessoa, se ativar até o local, ah não, esse cara aqui morreu. Então chama a polícia militar. Aí tem mais o curso da polícia. Que vai ficar parada ali até o IME chegar pra resgatar esse cara. Então tem esse curso também. Uma viatura parada. Isso pode demorar uma, duas, três, quatro, cinco. Já vi casos de demorar dez horas pra resgatar um corpo. Porque aconteceu o imprevisto. Vários homicídios em vários lugares. A viatura estragou e daí outra é longe. Hoje, para vocês terem ideia, aqui em Agudos do Sul, é o IME de Curitiba que recolhe. Então quer dizer, são dois ravecão, né? Como a gente chama. Então vamos pensar que tem um morto aqui em Agudos do Sul e tem um outro morto na Lapa. Aí se morre um cara no centro da cidade, na principal praça de Curitiba, esse cara vai ficar pelo menos umas quatro horas lá. Entendeu? Então tudo isso. Só pra vocês terem ideia dessa mecânica. Então se esse cara morreu, vem a polícia militar e zoa a área. A viatura fica parada ali pelos policiais pra dar esse atendimento. Depois que a viatura... Depois do IML... O policial militar é que aciona o IML e o Instituto de Criminalística. Então são mais profissionais que tem que vir. Vem o Criminalística, o cara analisa lá que bala que for.